NTS-3, o novo GPS dos Estados Unidos contra qualquer interferência. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal, o link está na descrição do vídeo. Um novo conceito de sistema de posicionamento global, conhecido como GPS, está sendo desenvolvido ininterruptamente pelos Estados Unidos para ser a nova arma da recente e inovadora Força Espacial Americana. O novo sistema será chamado de NTS-3 e fornecerá recursos resistentes a interferências externas decorrentes de ataques cibernéticos contra tropas militares que estejam operando no campo de batalha. Por meio de um novo posicionamento dos satélites que rapidamente fornecerão cobertura onde for mais necessário. Como quase todos os equipamentos americanos são criados por empresas privadas e coordenadas pelo governo, o NTS-3 não é exceção. O NTS-3 será construído pela empresa L3 Harris sob um contrato de US$ 84 milhões, o que torna um dos programas de tecnologia mais avançados do mundo e projetado para preencher a lacuna na atual capacidade dos satélites do sistema de posicionamento global 3, disponibilizando assim condições muito mais ágeis ao sistema M-CODE utilizados pelos militares, com previsão de lançamento para 2023. O M-CODE foi mencionado pela primeira vez em meados dos anos 90 e trata-se do link de comunicação mais estrito e moderno existente na área militar operado pelos Estados Unidos, detendo a capacidade de geoposicionamento autônomo, porém pouco se sabe sobre o sistema, e a acessibilidade completa não estará disponível até que os satélites GPS-3F que estão sendo construídos pela Lockheed Martin sejam lançados por volta de 2025. A nova constelação compreenderá no mínimo quatro, talvez até oito, satélites na órbita geossíncrona, cerca de absurdos 36 mil quilômetros de altitude, em vez da órbita média da Terra de 20 mil quilômetros, onde outros satélites GPS orbitam. O uso da órbita geossíncrona, também referida como GEO, permite cobertura regional com menos satélites em comparação aos sistemas atuais de GPS que necessitam de no mínimo 24 satélites para fornecer um sinal global preciso. Quando a questão envolve lançamento de cargas por foguetes, todo espaço e peso são calculados para se obter a melhor performance no menor custo e tempo. É por isso que a Lockheed e a L-3 Harris desenvolvem os satélites em forma de disco voador, por serem pequenos, e não seria difícil lançar de quatro a oito em um único foguete. Isso economiza dinheiro e tempo. Ao que parece, o design dos satélites é baseado nos chamados anéis ESPA, usados pela SpaceX em seu Falcon 9, para lançar vários satélites ao mesmo tempo. A capacidade do NTS-3 em resistir e desviar de interferências inimigas está na digitalização da unidade de dados da missão, o MDU dos satélites, que podem alterar a frequência rapidamente para evitar obstruções e aumentar a potência para emitir o sinal de navegação. Entretanto, não há informações se o ajuste é feito automaticamente. Até o momento, existem dois satélites do GPS-3 em órbita, e novos recursos foram lançados para agilizar o desenvolvimento e lançamento de mais três até 2021, para que o sistema esteja completo até 2025. A aliança entre a L-3 Harris, encarregada do sistema de dados, e a Lockheed, encarregada dos sistemas físicos de satélites, mostra o constante aprimoramento das defesas aéreas, terrestres e espaciais norte-americanas, no combate aos ataques cibernéticos e interferências inimigas, durante operações sigilosas, que colocam em risco tropas americanas e aliadas em combate.